galera me chamaram para falar sobre ele primeiro que ele ficou famoso né galera gostou bastante segundo que é uma espécie muito diferente muito primeiro de tudo a língua dele é realmente uma esponjinha vai passar um vídeo pra vocês desse cara comendo mamão e observa aí como que a língua dele faz primeiro ela se suja depois ele joga para dentro a sujeirinha né que é uma mãozinha e faz a ingestão não sei se aí na câmera agora vai fazer mas olha só a pontinha da língua dele cheia de pequenos filamentos que ele vai buscando esse cara aqui pessoal ele tem o hábito de comer principalmente líquidos né que são por exemplo a as frutas mais líquidas a ração dele nós usamos aqui a papinha né tem uma papinha específica para ele da mega azul que nós usamos e o mais legal ele se alimenta também de pólen podem das flores então algumas flores você pode fornecer para o seu lores também além disso é um cara muito alegre né cor dele já não 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 é à toa ele realmente tem um comportamento muito bacana tá gosto muito de trabalhar com lores e agora eu tô fazendo também com ele um pouquinho de voo um dó que é isso que a gente tá fazendo olha só puleiro ele vai lá fica um pouquinho lá depois ele volta tem dia que ele gosta mais que ele tá buscando mais o petisco né aí eu uso a papinha ou eu uso nesse caso aqui ele gosta também hoje ele não quis o néctar de beija-flor ele também gosta bastante hoje não sei se ele até agora ele não queria não mas agora está filmando parece que o guloso vai querer claro ele não toma isso tudo isso aqui é porque é uma quantidade que eu faço para as outras aves também para outros lores tá e aí aqui é uma recompensa que a gente pode usar e junto esse aparelho aqui é um clique né ele faz o que ele demarca os movimentos puleira então toda vez que ele pousa da maneira correta eu já vou lá e faço a marcação com clique agora ele vai dar uma divertida ali tá na tela e tudo mais enquanto isso vou pedir para você se inscrever deixar seu like também e compartilhar esse vídeo porque agora no rei das aves também tem material sobre voo livre olha só que interessante aves pet tá e aves também que fazem alguns comportamentos que possuem alguns treinamentos específicos como o voo livre o voo né a diferença entre eles aqui aqui é um ambiente controlado estamos cercado estamos cercados de tela tá agora a diferença para o voo livre aqui no voo livre não tem esse ambiente de segurança então a ave fica completamente livre realmente ele já tô quase fazendo eu confesso que ainda não tenho essa coragem de fazer o voo livre mas o voo em dó eu já gosto bastante principalmente quando você tem espaço o voo livre vai então essa aqui esse aqui é um laures da espécie molucano tá ele não é o lourinho tá o lourinho por incrível que pareça ele não é o mesmo que esse aqui eles são da mesma espécie mas não são mesma a mesma ave tá esse aqui ele é irmão do lourinho mas é o irmão digamos de terceira ninhada tá o lourinho da primeira geração esse aqui seria da terceira geração agora começa um pouco mais difícil porque tá ventando o ar é mais né a a coloração dele é muito bacana principalmente quando ele tá voando e olha só vai de novo ele ama fazer isso aqui por incrível que pareça vai puleiro bom e não posso falar de lores sem deixar de falar sobre seus dejetos né que é uma peculiaridade do lores é fazer um cocô um pouco mais líquido e ele faz um pouco mais líquido sim mas essa fama que ele tem eu não levo tão em conta assim acredito eu que há trabalho que você tem para cuidar dele não seja tão grande quando comparado ao ring net por exemplo desde que você saiba para condicionar sua árvore para isso esse movimento e o assovil são dois marcadores que eu uso aqui na linguagem dele ele prefere para nós nos comunicarmos então como se fosse nos cães né aqui atrás inclusive tem duas cadelas que nós fazemos isso o vem seria o assovil seria a balançada de braço de punho também olha só na hora que está ventando eu entendo quando é a culpa dele quando é alguma indisciplina quando é alguma interferência do meio tá como estava falando o assovil e a quando eu balanço o punho ele entende que é o momento ele voltar né e aí daqui é o puleiro né puleiro mas talvez você não consiga assoviar assim né que é algo muito específico pode usar um apito que funciona da mesma maneira tá você souber assoviar assim bota aqui no comentário isso cara tá gostando desse estilo de vídeo aqui no rei das aves então comenta aqui para que eu tenha mais daqui uns dias tem o nico para nós fazermos voo indoor com ele também quem sabe voo livre né nico para quem não conhece é nossa arara carindé isso cara é isso aí bom galera o que eu tinha para passar para vocês hoje sobre o lores é isso esse cara aqui a espécie em si normalmente ela é comercializada vamos falar de preço né só para finalizar mais ou menos três mil reais tá uma ave mansa uma ave condicionada e tudo mais pode chegar a preços maiores e também dependendo do local esse preço pode ser menor tá bom então vale muito a pena você pesquisar e conforme a sua região esses preços podem sofrer alterações beleza bom então é isso espero que vocês tenham gostado esse cara é muito simpático essa beliscadinha aqui ela é de carinho não machuca tá então tamo junto até o próximo vídeo valeu e fomos dá tchau lá para a galera larga o dedo cara larga o dedo cara para você dar tchau para a galera vem aqui ó olha lá dá tchau para a turma isso pronto valeu turma e 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